Vou direto agora com o Douglas, porque a equipe da Rotam recuperou uma bicicleta avaliada em mais de 13 mil reais. Me dá, né? Ô, como é que é, Douglas? Que tinha até droga, balança também, junto com esse povo? Tinha sim, viu, Silvio? Agora imagina, cara de pau desse suspeito que foi preso pela Rotam, porque ontem ele tinha furtado esta bicicleta no valor de 15 mil reais, ali na Vila Mutirão, na região noroeste da capital. E hoje ele estava anunciando no site de compra e venda esta mesma bicicleta. Foi aí que a casa caiu. Ao meu lado está o tenente Bruno Alves da Rotam, que vai explicar pra gente como que aconteceu toda essa história, hein, tenente? Boa noite pro senhor. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos que nos assistem. Ontem, durante o período noturno, uma panificadora na região noroeste, na Vila Mutirão, houve um furto, essa panificadora, onde foi subtraída uma bicicleta no valor aproximado de 15 mil reais. Essa bicicleta era do proprietário, que hoje de manhã, ao tomar conhecimento desse furto, notou a ausência da bicicleta e entrou em contato com a equipe de Rotam. Um fato inusitado, um fato mais ousado, foi que o autor desse furto, ele estava anunciando essa bicicleta no aplicativo de compra e venda pelo valor de 1.500 reais. O dono, ao tomar conhecimento, né, nos contactou e nós conseguimos, através de diligência, localizar o autor, que estava na posse da bicicleta, estava com poção de cocaína, balança de precisão e dinheiro que era oriundo do tráfico. E essa poção de cocaína não era surpresa pra polícia, porque ele já tinha passagem por tráfico. Exatamente. O autor, o autor do furto, ele já possuía antecedentes por tráfico de drogas. Agora, o que chama a atenção é a cara de pau, né? No dia seguinte ao furto, ele já estava anunciando livremente esse produto, né? Exatamente. É um fato inusitado, até porque ele arrombou a porta da panificadora e não mexeu no caixa. Então, assim, ele foi diretamente na bicicleta, justamente porque ele já tinha uma intenção de vendê-la. O intuito realmente era a bicicleta. Agora, Silvia, pra mostrar como os homens de preto estão trabalhando e trabalhando muito, O tenente acabou de dizer pra gente que eles saíram, agora há pouco, de uma ocorrência que foi articulada através do Disque Rotam. E eles conseguiram apreender um quilo de skunk, né? Que é a super maconha. Exatamente. O skunk é uma super maconha, né? Com substância psicoativa mais perturbadora. E nós recebemos informação através do Rotam denúncia de que uma mulher, né? De aproximadamente 20 anos, cujo nome é Caroline, estava fazendo um tráfico de drogas no setor Porto Dourado. Nós recebemos também informação, né? Através de fotos, comprovando que ela fazia o tráfico. E então, enfim, recebemos informação também que uma montana de cor prata havia acabado de fazer a compra dessa droga. Então, durante o patrulhamento, nós conseguimos localizar esse veículo, né? Que tinham três pessoas dentro. E após a abordagem, nós localizamos a droga. E eles nos informou e passou o endereço dessa mulher. Nós colocamos até o endereço, até a casa dela. E lá ela confirmou que já havia vendido dez peças de skunk. Cada um ano valor de 20 mil reais. E ela recebia mil reais pela sua venda. E a gente quis fazer questão, fez questão, inclusive, de trazer essa informação desta apreensão, justamente para mostrar, né? Que o Disque Rotam está aí e, inclusive, a pessoa que fez a denúncia tirou fotos do momento em que esta mulher fazia a entrega da droga. Exatamente, né? Nós temos o Rotam denúncia, que é o 9532-3734. Eu sempre falo que a questão de segurança pública, ela não se restringe apenas à polícia. Ela também é de responsabilidade do cidadão e ele deve nos informar desse tipo de situação para que a gente possa colocar esse tipo de criminoso na cadeia. Olha, parabéns para vocês pela essa apreensão e também pela recuperação dessa bicicleta. Qual que é o telefone do Disque Rotam? 9532-3734. Cadê? Mostra a cola aqui. Ele está com a colinha aqui, que a gente pegou ele meio de surpresa. Mas o tenente foi esperto, viu, Silvio? Ele fez como a gente, né? Fez a colinha ali e decorou com uma rapidez, rapaz, esse telefone. Mas está aí um telefone útil que pode ajudar aí, esse policiamento, pode ajudar a polícia no combate a criminosos, Silvio. É, e a nossa produção também foi ligeira, desde o início que começou o link, já colocou aqui, ó, o Disque Denúncia da Rotam.